Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, o autor do livro Manual de Prática em Direito Imobiliário. Nós estamos aqui nesse momento para bater um papo e o assunto de hoje é muito bacana, é muito especial. Nós vamos falar hoje sobre incorporação, incorporação imobiliária. O termo incorporação é utilizado também no mundo empresarial, quando uma empresa adquire a outra, então ela incorpora a outra para aumentar o patrimônio. Isso é muito comum também lá no Direito Empresarial. Mas não, hein? Aqui é incorporação imobiliária. Quando eu falo de incorporação imobiliária, professor, por quê? Por que existe incorporação imobiliária? Nós temos a incorporação imobiliária para dar segurança jurídica, sim, segurança jurídica, inclusive ao consumidor, ao comprador. Quem pode ser incorporador? A pessoa física, a pessoa jurídica e também o corretor de imóveis. Muita gente acha que só o corretor de imóveis que pode ser incorporador, não tem nada a ver. Pode ser incorporador, mas não pelo fato de ter inscrição no Cresce, tá? Outro detalhe também. A incorporação pode ser feita em parceria com uma construtora e um agente financeiro. E a incorporação pode ser também a construtora. Então pode ser a construtora também. Nós temos a lei no Brasil que regulamenta o assunto, mas sem juridiquês hoje. Não vamos falar de lei, não. Vamos falar de prática. Quando fala de incorporação, você já sabe quem pode incorporar. Aí eu pergunto pra você, qual que é a finalidade de fazer uma incorporação? Por que, professor Júlio, eu faço uma incorporação? Qual que é a vantagem? Quando eu faço uma incorporação, eu faço um requerimento no cartório de imóveis, competente. Esse requerimento eu preciso juntar diversos documentos, muitas certidões. A própria certidão de propriedade, contratos, certidões de distribuições cíveis, criminais, certidões de tributos. Muitos documentos importantes, como planta, mural descritivo, entre outros documentos que aparecem lá no meu e-book. Quando eu falo pra você de incorporação imobiliária, esses vários documentos que eu vou juntar, mais o requerimento que eu vou fazer, conseguindo o deferimento do cartório, pronto. Eu tenho uma segurança jurídica para mim, incorporador, e para aquele que vai adquirir uma unidade autônoma. Vale a pena lembrar que nós temos, sim, na incorporação, também a figura do distrato. O distrato, nós tivemos uma alteração recentemente, ele deve ser feito e pode, sim, a incorporadora descontar um percentual que chega até 40%, 50%, 70%, que nós vamos discutir em outra aula também. Vale a pena lembrar que, na incorporação imobiliária, a grande vantagem é que eu consigo vender algo que existe, por mais que o empreendimento imobiliário não esteja pronto, eu consigo vender algo que passou pelo cartório, que está registrado no cartório. Com isso, todo mundo ganha. O incorporador, que consegue vender com mais facilidade, e o consumidor, que consegue comprar com mais segurança. É uma realidade. Olha que interessante, o ideal é que o contrato da incorporação seja de apartamentos, casas, sobrados, terrenos, lotes, seja, no primeiro momento, de promessa, porque eu estou comprando algo que vai ainda existir. A partir do momento que a obra se inicie, e a partir do momento que a construção já esteja bem adiantada, eu já posso mudar a figura do contrato, o título do contrato, para compromisso. Essa, pelo menos, é a regra. Muitas incorporadoras, muitas incorporadoras bem orientadas, acabam trabalhando com o contrato preliminar para amarrar o negócio, também muito interessante. Você que me conhece, conhece as minhas aulas, se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, para que eu possa mandar o e-book para você de prática e incorporação. Nesse e-book tem todos os documentos que você precisa usar, entregar no cartório de imóveis, e tem aí o modelo de requerimento, tá bom? Então, esse e-book é gratuito, basta você mandar o e-mail para o professor Júlio, o e-mail é julio.professor.direito, julio.professor.direito, arroba gmail.com, tá? Manda um e-mail para mim, fala, professor, eu quero o e-book de incorporação, de prática na incorporação. E aí, eu vou mandar esse e-book para você com muito carinho, tá bom? Então, manda um e-mail lá para mim, para que você, advogado, consiga fazer a incorporação da forma mais correta possível. Esse e-book é bem didático, mas a aula que você tem aqui, eu também convido você a fazer o curso do professor de incorporação imobiliária lá na plataforma ESO, né? Plataforma ESO, que é www.esoeducacional.com, tá? Essa é a plataforma que eu tenho meu curso de incorporação imobiliária na prática para você. Os cursos lá são cursos que custam aí no máximo R$99,00. É um projeto bem bacana, porque o objetivo é sim atender o advogado e ajudá-lo a ajudar, né? A auxiliar melhor o seu cliente. Então, tem uma função social esse projeto. Muito legal, tá bom? Agradeço a você, então. Continue acompanhando nossos próximos assuntos de direito imobiliário. Um abraço e até a próxima aula.